Mano Vamos ver aqui com o Leal e o Derek também LALALA Remix? Qual é o sonho da LALALA? Que diabos é isso? Só para estar no contexto, né? Que diabos? Ok, esse aqui é muito mais conhecido por isso Deve ser dessa porra, né? Calma, eu já conheci isso Quando eu me peguei Quando eu me peguei E aí, você me peguei Quando eu me peguei, você me deu um... Ah, ae... Ae... Isso é isso, né? Ae... Ok, Progmez Você é um cara, mano? Que diabos? Que diabos? E aí, cara Mano Mano Ei Ei Ei, eu Eu não curti Dafu The fuck you talking about? Estás a falar disso aqui You tripping Ouvi 21 segundos e já Mano, e já tá na playlist Mano Onde é que tá? Guardar... Playlist live You tripping, nigga Ei, yo Ei Vou dar uma saída aqui, tranquilo, senhor É isso é isso Tu ainda estás no Discord ou? Ah, ok. Acabou de responder. Nem tinha ouvido o que ele estava dizendo. O racista me chamou de macaco mas a filha dele que ama banana. O racista me chamou de macaco mas a filha dele é quem ama banana. Fiz a lista corro igual o caco. Você espera um mês e eu faço uma semana. Marlândia joga bem na terra do samba. Tá na cara que ela nunca foi santa. Remeci aqui o maior cheiro de planta. Hoje eu só bebi, ela quis ser minha janta. E é claro que eu não vou negar. Várias mães tendidas, só a julga não entende que o jogo é feito para jogar. Mas se você não se põe no seu, então imagine no meu lugar. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Se você não se põe no seu, então imagine no meu lugar. Calma, se você não se põe no seu, então imagine no meu lugar. Foi isso? Oh meu Deus. Mas se você não se põe no seu, então imagine no meu lugar. Deixa eles falar só para te esquentar. Tem um maker smile. É só me ligar que já vai constar. Toda vez seja. Não, mas acho que tem um maker. Mas o deve ser um maker dano. Percebe quando você não se espuma. Bem, eu não quero ouvir isso. Não, mas o cara tem uma errada para você. Não, mas eu não quero ver isso. Tem um curso que legal, eu não quero falar. É um curso que legal e eu não quero falar. Tem um curso que legal, e aí eu acho que legal, não quero falar. Eu acho que legal pra você que não te atraia o meu lugar. eu vou contar para os seus pais olha isso está a minha entrada boy esse Derek deve ser o brasileiro que mais está a colecionar feats de topo que existe estou a tripar pelo menos aqui no canal dos recordes todos que eu fiz o Derek é literalmente o bando com os melhores feeds eu quando vi o ah boy o mano que eu até vou checar o nome do rapá aqui como é que eu estou lá está estou a dizer palavra nova que disse que não ia dizer o mano que fez aí o Mad Max mano qual é o nome do cara cello mano cello foi com com o com o Derek eu descobri o cello ele está em fito mano ele está em fito com toda a gente mano o que diabo o que diabo o Derek é um dos únicos treff de verdade no Brasil que bate mais treff Mas eu vejo-lhe mais funk, funk mesmo. I guess. Agora nem sei. Mas eu, Derek. Derek é o Thanos do Brasil agora. Está a colecionar feed, tipo... Tá muito danada, ela vem jogando a raba. Bumbum granada, sub e desce no capadra. Di-di-di-diaba, de anjo só tem a cara. Cara... Mano, niga, que... Que é nesse... Dirty... Que é isso? Que do diabo? Que do diabo foi o anjo? Que isso, tio? F***, 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 f***. Que do diabo foi isso? Isso vai... Isso vai... Isso vai... Isso vai muito forte, mano. De volta, mano. Yeah. Yeah. Leal. Ok. Ok. Mas olha... Vamos ser sinceros... O Derek é o que mais coleciona feeds... Mas o Leal matou nesse som, tio. Esse som aqui... O Leal. Boa. O Derek curte o pacaraio de ti. E tens talento para porra. Mas o Leal comeu nesse som, tio. O Leal jantou esse som, boi. Não o quero. Não o quero. O Leal... Jesus. Mas deixa de fazer. Mas também... Que não é pela parte do Leal estar tipo... O Leal. O Leal. O Leal. O Leal. O Leal. O Leal. Jesus. O Leal. O Leal. O Leal.